aqui meus amigos vou mostrar pra vocês como é que faz com a manívoa pra plantar tá bom é esse tamanho aqui ó não precisa ser maior do que é isso vai querer plantar uma rama daquela todinha não que a gente fala rama é manívoa vai querer plantar não que esse tamanho aqui ó tá vendo ó três olhinhos entendeu quatro por aí sim você vai pegar plantar a distância um metro mais ou menos metro e vinte bom logicamente vai ter um riscador né passar um riscador pra lá mas não precisa plantar fundo não é um pouquinho de terra só em cima tá tipo assim ó que vocês vão passar o riscador né aí vai plantar ela pouca terra não precisa não precisa plantar fundão entendeu cobrir lá a semente de terra já é o ideal falou meu padrinho é isso aí meus